Fala pessoal da Vida de Burco, tudo bem com vocês? Hoje convido vocês a assistir um vídeo de protocolo inferior. Protocolo inferior consiste em nós instalarmos alguns implantes na mandíbula e colocarmos uma prótese múltipla suportada sobre esses implantes. Nesse caso em especial, a paciente ainda apresentava os dentes naturais, esses dentes estavam condenados, não estavam em boas condições, então eu os removi, fiz um plator ósseo, nivelei o osso, instalei 5 implantes. Os 5 implantes travaram com mais de 45 N, dando a possibilidade de a gente colocar já os dentes imediatos. Nesse caso em especial, eu realizei uma moldagem ao final da cirurgia e instalei a prótese tipo protocolo 3 dias depois. Acompanhe no final do vídeo as fotos da prótese, tá bom? Valeu pessoal! Acompanhe no final do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei o que vai ter que tirar a minha mão. Gi! Você tem que ter uma consciência de pra mim. Você tem que ter uma consciência de pra mim. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 eu não não tem desculpa na casa eu posso olhar o canto aqui tem a gente eu não acredito que você não vai ter que 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 ter um não pode ver Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.